Música Suspeito de encomendar a morte de um traficante de Coari que ocasionou o assassinato do cantor Júnior da Júnior Ibanda foi preso na noite desta quarta-feira aqui na capital. Hoje de manhã o jovem de 19 anos foi apresentado pela polícia e pediu desculpas à família do artista. Evenilson de Oliveira Ferreira, conhecido como Mistério, foi, segundo a polícia, responsável pela morte do cantor da Júnior Ibanda, Melvino de Jesus Júnior. Ele não teve nenhuma dificuldade em confessar o seu delito, né? No entanto, todos eles, como não ocorreu diferentemente com esse, ele fica falando que o cantor não era o alvo, que era o traficante. Ele inventa uma história falando que o traficante tinha ameaçado, só que nós perguntamos o motivo da ameaça e ele se calou, porque na verdade ele não quer ligar isso ao tráfico. A morte do cantor não é mais um mistério. Para a polícia, ele morreu de graça depois de ter sido confundido com o traficante. Isso, era o Vitão, não era o cantor, não. Pedi desculpa da família e perdão. Perdão só vem de Deus, não vem da família, não. Pedi só desculpa da família e todos os amigos dele. Três homens já haviam sido presos nesta semana. Entre eles, o atirador Henrique Silva da Silva. Com a prisão de mistério, ainda falta a polícia capturar três homens envolvidos na morte do cantor da Júnior Ibanda. São eles, Josiel de Oliveira Lavareda, o Dentinho, Marcos Ribeiro Ramos, conhecido como Marquinhos, e o Índio, que para a polícia ajudou matar e enterrar no mês passado o corpo do soldado da PM, Paulo Sérgio Portilho, na invasão Buritizal Verde, no Nova Cidade. Qualquer informação do paradeiro dos suspeitos pode ser repassada pelos telefones que aparecem no seu vídeo. E a polícia também prendeu três homens e apreendeu um menor. Todos acusados de envolvimento no sequestro de um taxista. Quem tem os detalhes é a repórter Marquinhos e Pereira. Pois é, a polícia prendeu três homens e apreendeu um adolescente. Eles pegaram o taxista na cachoeirinha e foram em direção ao ramal da Anaconda, na região do Tarumã. O delegado que acompanha este caso deu detalhes sobre o que foi feito. O princípio das informações que nós temos são essas, de que ele pegou a corrida, chegando ao local os quatro anunciaram o assalto, ele foi colocado dentro da mala do veículo e durante esse deslocamento o veículo apresentou a pane seca, pessoas viram e desconfiaram e acionaram a polícia militar. O taxista passa bem, foi ouvido hoje à tarde e os adultos presos aqui na delegacia e o menor encaminhado para a delegacia do menor e frator. Marquinhos e Pereira para o Jornal em Tempo. Olha, o estado precário de conservação em algumas vias do Distrito Industrial na Zona Sul de Manaus parece não ter solução. Em dias de chuva a situação se agrava e é praticamente impossível trafegar em alguns locais. Esta rua no Distrito Industrial de Manaus é de difícil acesso para os motoristas, principalmente para quem dirige veículos pesados. Eles têm que reduzir a velocidade para conseguir passar por causa dos buracos. É uma verdadeira maratona. A estrada do Marapatá, que dá acesso a várias empresas do Polo Industrial de Manaus, mais parece um ramal. Um grande trecho no local está todo tomado pelo barro. Não tem asfalto. Nos dias de sol, a poeira toma conta do lugar e compromete a visibilidade dos motoristas, podendo causar acidentes graves. E quando chove, a situação é ainda pior. Que fica um ramassal muito grande aqui. E está melhor um pouco porque o pessoal de uma fábrica aí, esse pessoal que fica ali para trás, que colocaram um aterro aqui, senão estaria muito pior. E nós estamos esperando ainda, a promessa que falaram que eu ia ajeitar aqui, nós estamos esperando por isso. Esta área do distrito é onde estão localizadas grandes fábricas do Polo Industrial de Manaus. Muitos carros e, principalmente, caminhões carregados de cargas pesadas passam pelas ruas todos os dias, o que afeta a estrutura asfáltica que ainda resta no lugar. A pista, sede e rachaduras começam a aparecer no chão. Alguns buracos já viraram crateras. Carro quebrando direto, entendeu? E eles não estão em uma solução. Todo tempo é assim. É perigoso? Muito perigoso, muito. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, já há um projeto para a reestruturação das vias no distrito. Em nota, a Seminf informou que a licitação para o recapeamento das vias do distrito industrial está em fase de abertura das propostas. Depois de ser contratada, a empresa terá cinco meses para entregar o projeto e dar início às obras. A seguir as celebrações dos fiéis católicos nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, ainda a chegada do sinal do SBT Amazonas no município de Humaitá. Agora os moradores recebem a programação por meio do Canal 9. É o que você vê depois do intervalo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti